Oi, oi, ta funcionando, ta funcionando, ae, ta funcionando, então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, tem pouco que eu não falo os negócios né, ah beleza, então vamos aqui, estamos aqui, mais uma palestra, uma aula se você preferir assim também, não tem problema, né, nós já falamos, falamos um pouco sobre história da música na Idade Média, agora nós vamos falar um pouco sobre história, sobre a estética na Idade Média, é essa aqui, não sei se vocês sabem, essa é uma cena do filme, meu Deus, cadê o negócio aqui, achei, eu achei Ouro Babiscador, essa aqui é uma cena do filme O Nome da Rosa, é de um livro do Humberto Eco, cadê, Humberto Eco, ele escreveu o livro O Nome da Rosa, e ainda escreveu este livrinho aqui, ok, enfim, eu estou só mostrando, ele ainda não vai entrar agora, talvez entre para frente, ok, então é isso, como é que eu estou aqui, deixa eu ver, ah, eu estou aqui, eu nem sei se apareceu o livro, mas tá bom, vamos lá né, vou repetir isso toda vez, porque isso é importante, existe uma interdependência entre a estética da música e a história da música, porque uma determinada concepção estética acontece em função de um momento histórico, então a estética da música e a história da música estão diretamente interligadas, né, como eu diz os amacoais aqui, é indiscutível, né, que elas existam como irmãs siamesas, né, que dividem órgãos vitais, essa aqui é uma frase do Bruminho Merdi, que tá na bíbliazinha de teoria que não tá aqui agora, mas enfim, vocês que mexem com música sabem qual livro que eu tô falando, aquela bíbliazinha fofinha, a estética da música medieval, isso aqui é muito interessante, eu gosto muito de música medieval, né, perceba que isso aqui é a fachada de uma igreja, tá, isso, essas rosáceas, né, essas formas circulares, com vitais, não sei se vocês já perceberam, mas isso é comum você encontrar, por exemplo, na boca dos alaúdes, se não é algo igual, algo similar, essa é a mesma rosácea, é o mesmo vitral olhado de dentro, né, a visão de fora, essa é a visão de dentro da igreja, vitais, porque a luz bate naqueles vitrais, e essa é a imagem que você tem, os vitrais não são usados até hoje, né, dentro da igreja católica, é só você entrar em uma igreja em um dia ensororado que você vai, vai ver uma, não nesse formato, mas enfim, os vitrais você vai ver até hoje, são muito bonitos, bem, vamos fazer uma revisão agora de filosofia da antiguidade, na transição até a Idade Média, tá, parte dessa, dessa revisão nós fizemos lá atrás em História da Música, na Idade Média, mas eu tô fazendo aqui pra retomar a questão do raciocínio, né, que foi sendo tomado, que foi sendo desenvolvido, tá, pra quem não sabe, esta aqui é uma ilustração da, da Biblioteca de Alexandria, você já encontra imagens parecidas com essa, procurando na internet, né, nós vamos lá, repassando o que nós já vimos sobre o desenvolvimento, né, nós temos a Mística Dionisíaca, que deu no Orfismo, que deu no Pitagorismo, que deu no Platonismo, que foi para o Misticismo Alexandrino, que está relacionado aos estudiosos da Biblioteca de Alexandria, ok? Esse momento aqui é o meio termo, é o, é a transição entre a Antiguidade e a Idade Média, tá, é uma pré- Idade Média, eu vou fazer uma passagem meio que rápida, com algumas coisas que vocês já viram, é só pra realmente, pra recordar, essa pré- Idade Média também é chamada de Antiguidade e Tardia, tá. Foi nomeado de Misticismo Alexandrino, o grupo de pensadores que viveu próximo à cidade de Alexandria e de sua famosa Biblioteca. Não, não é isso. Biblioteca de Alexandria Próximo, desculpe. A Biblioteca de Alexandria, faca do lar. Aí isso aconteceu, né, esse Misticismo Alexandrino, aconteceu entre o século 3 e 4, 3 antes de Cristo e 4 depois de Cristo. E é aqui que eles fizeram uma síntese entre a filosofia grega, o cristianismo e o seu contato com o helenismo. Estamos só recordando, né, qual é a questão da beleza na Antiguidade, a Idade Média. Essa é a transição, né, acaba sendo a transição, porque Santo Agostinho é considerado filosofia medieval, mas ele morre na Antiguidade. Ele morre antes do início da Idade Média. Para Plutino, a beleza está na alma. Para Plutino, a beleza está na alma divina. Para Santo Agostinho, a beleza tem um viés espiritual e racional. Nos números constantes e nas proporções. Percebam que isso, de certa forma, faz lembrar Pitágoras e Platão. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Para ele, o belo e o bom são a mesma coisa. E a beleza é uma imitação do divino. O cristianismo, enquanto fé em que Deus se encarnara em um homem determinado, significa uma revedenção de todo o visível, o concreto e o individual. Mas, em seguida, para questões intelectuais, quer dizer... O cristianismo, ele... Salva... O material. O cristianismo se baseia na salvação do material, do homem, das pessoas. Mas, para questões intelectuais, ele assume uma mentalidade mais platônica e oriental. Em que o sensível, o palpável, o material, é, de certa forma, abandonado. Eles falam que é desvalorizado, é abandonado, mas eu... Eu penso que eles passam a valorizar mais as questões espirituais, transcendentais. É Platão, né gente? É o ideal, né? Lembra do amor platônico, o amor idealizado? Então, eles buscam este mundo ideal na esfera espiritual. Porque o sensível, né? O sensível, o material, o palpável, o concreto, o sólido, né? Ele não é perfeito, ele não é ideal, ele não é espiritual. Então, o cristianismo, de certa forma, ele salva a matéria na medida em que ele conduz as pessoas para o imaterial. Ele desvaloriza a matéria porque o espiritual é mais importante. E aí, nesse sentido, acontece realmente uma separação inegociável entre a matéria e o espírito. E é isso. Como ele salva a matéria conduzindo a matéria, a pessoa, o ser, para o imaterial, para o espiritual, ele separa a matéria da imatéria, né? O corpo físico do espiritual. Cafézinho, ó. Ah, aqui nós vamos falar de Plotino, né? Nós já falamos de Plotino, mas vamos falar de novo que o Plotino é legal. O Plotino é interessante para você... O Plotino, ele é o elo, né? Ele é meio... É o que liga a antiguidade com a idade média. Ele é o meio do caminho. Entre a Grécia e o Cristianismo Ocidental. Ele está dentro do período chamado Toicismo, Helenismo e o Misticismo Alexandrino. E ele foi um dos que propôs a síntese da filosofia grega com o Cristianismo, né? A questão da mortificação da carne, que é comum no Cristianismo, ela, de certa forma, ela também está dentro do estoicismo, ok? Que é uma escola filosófica grega. Existem... Existem muitas questões que são similares, tá? Por isso que essa junção, no final da Antiguidade e durante toda a Idade Média, foi possível. Se você tem realmente interesse em entender o Cristianismo, você tem que estudar os filósofos da Antiguidade e da Idade Média. Isso, inclusive, é uma sugestão que eu deixo até para quem quer fazer teologia. Ou quem quer entender um pouquinho o Cristianismo. Porque partir só de texto de militante ateu, realmente fica difícil, porque eles já estão predispostos a dizer que tudo é uma porcaria. Ou já olham a coisa de forma a condenar, né? Na verdade, eles já bateram o martelo e ponto final, então, enfim. É um pouco complicado. O Plotino, como eu falei, é o elo, o elo entre o Cristianismo e os pensadores antigos. O Plotino foi herdeiro da filosofia de Platão, ok? Porque ele foi formado por filósofos que eram estudiosos de Platão. Ele foi... Ele estudou com... Com filósofos platônicos. Com filósofos platônicos no sentido de serem estudiosos de Platão. Mas ele não apenas repetiu Platão. Ele tinha, como aqui diz a autora, né? A moça do livro, as moças ou moços. Francamente, agora eu já não lembro. Ele tinha consistência própria. Quer dizer, ele tinha um pensamento próprio. Ele se apoia em Platão, né? Mas tinha um pensamento próprio. Cadê esse negócio de se apoiar em fulano, em Beltrano? Isso é uma coisa bastante interessante, porque... É... Não tem como não ser assim, né? Mesmo que você não tenha consciência em quem você se apoia para pensar, dizer ou... Raciocinar de determinada forma, isso acontece. A questão é você... A questão que eu particularmente acho importante é... É você ter consciência de onde vêm essas ideias. Porque muitas vezes as pessoas repetem as ideias... Sem nem saber de onde vêm ou... Conhecendo apenas a parte bonitinha da coisa, né? Porque... Enfim... Tem muita propaganda por aí, em vez de, né? Em vez de fato, estudo e conhecimento, né? Tem... Tem... Se vende muito... A embalagem bonita, mas o conteúdo feio, o pessoal meio que... De forma geral, o pessoal esconde o conteúdo feio, porque o conteúdo feio é feio, né? Mas vamos lá. Vamos lá. O belo para Plotino. Plotino, para quem não sabe, é egípcio. Portanto, Plotino era africano. Aham! Que beleza! Né? A beleza para Plotino está na alma. E é divina. Né? Para Plotino, como todo, né? Pensador. Que segue a linha grega, antiga, da antiguidade, né? A mimese. A arte é mimese, toda a arte é imitação. Porém, o espírito engendra um corpo e este, então, passa a ser a beleza corpórea. Ah! O que? Assim, é o que? O que? É o espírito, quando no corpo, é que causa a beleza do corpo. Olha! A beleza para ele também é sensível, né? Você sente. E, vindo a um corpo e este, então, passa a ser a sua beleza corpórea. Então, se ela é a beleza, se a beleza do espírito, ela é corpórea, ela é sensível, porque você pode sentir. Então, é pelo corpo, ok? É pelo corpo, para Plotino, para Plotino. A beleza do espírito se manifesta no corpo e pelo corpo você torna sensível o espírito. Ou seja, o espírito no corpo, o espírito manifesta a sua beleza no corpo e esta beleza manifestada no corpo torna sensível o espírito. Então, é pela beleza do espírito manifestada no corpo você pode perceber a beleza do espírito, né? Aí, entra, não, né? O torstino vem demais, porque é fresquinho, é fresquinho, porque vem demais, né? Quem botou o primeiro ovo foi... Quem vê o primeiro ovo foi a galinha, né? Ele fala também sobre o retorno, né? Voltar-se a alma para si mesma, a fim de reencontrar sua origem. Isto aqui, se não me falha, se não me falha a memória, se não me falha a memória, bem... Ele foi aluno de professores que ensinava Platão e, pelo que vocês lembram, a terra da crítica de Aristóteles, Platão, em determinado momento, estava mais pitagórico do que aristotélico. Socrático. Socrático, desculpe. Aristóteles, em um dado momento, ele denuncia, ele dá as brigas dele lá com Platão, em que ele fala que Platão está mais voltado para Pitágoras do que para Sócrates, né? E é isso que fez, inclusive, Aristóteles sair da escola de Platão, né? Que acabou... Acabou resultando em que Aristóteles formou a sua própria escola de filosofia, né? E isso aqui me parece Pitágoras, que foi herdado para Platão, que chegou em Plotino, tá? É a questão do retorno à origem primordial, ou seja, a alma vai voltar para Deus, tá? E tem a questão do suprassensível, né? Que a alma contempla seus semelhantes sem a necessidade dos seus órgãos, ou seja, a alma, a alma pura, sem corpo, né? Está acima do sensível. Ah, falam em Pitágoras, né? Os Pitagóricos... Os opostos se atraem, né? Ou seja, esse papo de que os opostos se atraem, isso é... É velho para danar, não tem nada de novo, né? Para Pipi, os opostos se atraem. Para Platão, os iguais se atraem, né? Iguais na beleza, justiça e bondade. Para Plotino, né? A beleza está acima do bom, né? Então, para Plotino, o belo ainda está acima disso tudo, né? Em Pitágoras e Platão, a beleza acaba sendo uma consequência. Para Plotino, a beleza é a causa. Com isso, para Plotino, a arte é superior à natureza, porque é a cheia do Espírito, que é a própria presença do Uno primordial enquanto beleza. Então, para Plotino, a arte é o Uno primordial, né? Ou seja, para Plotino, como a arte está cheia do Espírito, ela é o próprio Deus. Que doideira, né? E é por causa disso que Plotino vai render aí por muitos séculos. O pessoal gostou da ideia, né? De que... De que o artista, né? Fala... Arte! A arte sendo Deus, o artista torna-se um sacerdote, um profeta, né? E o pessoal da arte gostou, né? Nesse vídeo, né? Beleza, agora eu falo por Deus, né? É isso. É isso que o Plotino durar aí, render, ou como diz aqui a autora, atravessar os próximos séculos. Lembrando que Plotino, ele está no final da antiguidade, né? Indo para a Idade Média. Vamos lá. Outros... Outros 12 nomes importantes na Idade Média, que procuraram fundamentar essa ideia de que o Belo, né? É Deus, de que... Ô mamãe, é o contrário, filho. Apertei o botão na água. De que a arte é o uno primordial, né? Porque cheia do Espírito, foram Santo Agostinho, que como eu já falei, estava ainda na antiguidade, ele morre antes do fim da antiguidade, antes da queda de Constantinópolis, se não estou enganado, mas aí nós vamos ver isso aí para frente. E Santo Agostinho, que aí já é na Idade Média mesmo, tá? Santo Agostinho é um dos precursores da Idade Média, ele está na antiguidade. Não bate me cheirando aqui, não. Ele está ali atrás, né? Ele está na antiguidade, mas é um dos que conduzem o caminho para o cristianismo, né? Santo Agostinho é um filósofo e teólogo bastante importante para a cristandade como um todo, pois tanto católicos, quanto protestantes e outras denominações ocidentais do cristianismo estudam Santo Agostinho. Não tenho certeza, mas muito provavelmente também a igreja ortodoxa, ou seja, a igreja oriental. Ah, isso aqui é interessante. Nessa época, a aproximação entre a ideia de belo e as ideias de bom e justo formam uma maneira de entender a arte como necessariamente associada à ética. para você entender um pouquinho da ideia de belo, bom e justo na antiguidade e idade média, você tem que ir para a ética antiga e medieval, além da estética, ok? você vai procurar a parte de estética e a parte de ética, porque na antiguidade, a idade média está entrelaçado. tanto que na... meu Deus... e travou. mamãe, o livro de Platão, mais famoso República de Platão ele fala sobre os efeitos éticos e morais da música na população e qual tipo de escala deve-se manter, qual tipo de escala deve-se tirar, quais notas e qual sequência de notas eles devem usar ou não devem e por que devem e por que não devem. Isso vem para a idade média via Plotino. Essa reflexão de Platão vem para Plotino e Plotino vem para Santo Agostinho. usando em termos cristãos, quais músicas induzem mais ao pecado e quais músicas induzem mais a um comportamento sacro de buscar o sagrado de adalto de buscar a vontade de Deus. Basicamente isso. Em um dado momento a filosofia se mistura com teologia e bem, você não tem como separar mas ao mesmo tempo você não pode como é que eu vou dizer isso? Você não pode em função da linguagem religiosa descartar aquilo como filosofia. Percepção minha não está em nível nenhum professor nenhum me falou esse negócio. mas vícios pecado e defeitos de caráter podem ser entendidos em certa medida como sinônimos. Portanto, você tem filosofia antiga a teologia filosofia antiga a teologia a talvez até psicologia mas eu não lembro o termo que se usa em psicologia ou psicanálise para isso. Algumas coisas algumas questões relacionadas ao comportamental comportamento enfim ou talvez até psicopatia agora realmente eu não sei não sei precisar isso mas enfim em certa medida tudo isso está interligado porque o vício crime pode ser por exemplo crime o crime pode ser um vício pode ser um pecado pode ser um defeito de caráter dependendo do crime pode ser até um problema psicológico como por exemplo a cleptomania então você não pode simplesmente largar de lado ou condenar vamos condenar entre aspas a teologia a teologia a filosofia medieval como mera meramente religiosa porque tem muita coisa ali que é muito importante você tem que realmente de certa forma abstrair o linguajar religioso e entender o que tem de interessante ali o que tem de bom até porque a psicologia só vai surgir no século XIX para quem não sabe portanto quem cuidava das questões relacionadas da saúde mental até o século XIX era a filosofia e a teologia então querendo ou não o negócio está lá com outras palavras mas está lá introdução à idade média isso aqui nós vamos deixar para outro momento porque eu já falei um bocado meia hora meia hora está bom estou tentando fazer uns videozinhos mais curtinhos mais picadinhos porque vai ficar mais fácil também pessoal vamos ser realistas vídeo enorme a maioria das pessoas não gosta muito então é isso terminando por aqui essa revisão de filosofia da antiguidade alguns comentários algumas divagações enfim é isso então até a próxima e a gente volta já tchau tchau